Você vai ver na edição de hoje em Coronel Fabriciano, Polícia Militar faz rastreamento para prender o marido considerado suspeito de esfaquear a mulher de 31 anos. Ela foi esfaqueada 11 vezes com golpes de faca, a Sabrina que aparece na tela. Ciúmes teriam motivado esse crime, viu? Como são na cidade de Galileia, na morte violenta da dona Dina, de 75 anos, assassinada dentro de casa. Quem cometeu o latrocínio aproveitou que a idosa estava sozinha. Na BR-381, rodovia totalmente liberada depois de um grave acidente entre cinco veículos, entre eles três carretas. E atendimento comunitário para auxiliar no atendimento à população de baixa renda em Governador Valadares. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MGRecor pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.